Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente da Câmara dos Estados Unidos encontra presidente da Ucrânia em Kiev. Kiev, Reuters, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse neste domingo que se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev para transmitir a mensagem de que os Estados Unidos estão firmemente ao lado da Ucrânia em meio à luta contra a invasão diabólica de Putin. Zelensky, acompanhado por uma escolta armada, cumprimentou Pelosi do lado de fora de seu escritório presidencial, vestido com uniforme militar khaki que ele tem utilizado em aparições públicas desde o início da invasão pela Rússia no dia 24 de fevereiro. Nossa delegação viajou para Kiev para transmitir uma mensagem inconfundível e retumbante ao mundo inteiro. Os Estados Unidos estão firmemente ao lado da Ucrânia, disse Pelosi, em comunicado. Ela foi acompanhada por vários deputados em uma viagem custeada pelo Congresso que ocorreu uma semana, após a visita do secretário de Estado Antony Blinken e do secretário de defesa Lloyd Austin à Ucrânia. Pelosi disse que Zelensky deixou claro que a Ucrânia precisa de mais segurança, ajuda econômica e humanitária. Para lidar com o devastador dano humano causado ao povo ucraniano pela invasão diabólica do presidente Vladimir Putin, nossa delegação orgulhosamente transmitiu a mensagem de que um suporte americano adicional está a caminho, disse ela. Na sexta-feira, Pelosi disse que esperava aprovar um pacote de ajuda de 33 bilhões de dólares para a Ucrânia, mediante pedido do presidente Joe Biden. O mais rápido possível, o incremento substancial no financiamento norte-americano à Ucrânia mais de dois meses, depois de iniciar daquilo que a Rússia chama de operação militar especial. Reportagem de Nathaliz Inets